Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! Caraca, mano, ó. Já tô no estilo aqui. Deixa eu já meter o pé. Daqui a pouco é a hora do... Da primeira aula, mano, de Taekwondo. Você é louco. Deixa eu descer aqui. Não tinha visto essa foto aqui não, né? Ficou massa, mano. Ficou massa, mano. Você é louco. Será que tem ninguém? Nossa, casa gigantesca e não tem ninguém? Ah, os caras tá ali, ó. Qual é, qual é, qual é? Aí eu falei pra ela, velho. Tá ouvindo aí? Tá me ouvindo aí, mano. Ô, seu jogadão aí, velho. Ah, mano. Tô descansando, mano. Descansando? Tá cansado não? Tô teu, mano. O que que aconteceu? Sete dias virado. Pá de caô. Mano, é sete dias virado. Sete dias virado. TJ tá mudinho por quê, TJ? Fala comigo. Ué. Isso. Vocês estão descalzindo ele aí? Tô escutando aí, mano. Esse cara é cheio de caô, já. Sete dias virado por quê, Jé? Ué, baladinha, rave. Só se for com doce, né? Você tá tomando doce pra você tá virado aí. Coisa boa. Rapaz, ó. Já tô no style aqui, ó. Primeira aula de Taekwondo é hoje, mano. Aí sim, velho. Vai sentar o pé? Já vou sentar o bicudo pra tudo quanto é lado, tá ligado? Jogou Tekken, velho? Jogou Tekken? Tekken? Já, já joguei já. Tem uns maluco lá do Taekwondo, mano, ó. Como é que chama lá, ó? O Lee Warang lá. Os caras sonam, ó. Vem, vem. Só virar o pé na sua orelha aqui, velho. Tô tirando. Cuidado, mano. Cuidado com essas paradas aí, velho. Mano, tem que mostrar o negócio pra vocês, mano. Mostrar o quê, mano? Cuidado, velho. O que que foi? Ah, não, 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 não. Já vem, carrozinho, de novo, já. Vem, vem, vem que o negócio é top, mano. Que negócio que é top, mano? Deixa eu ver o que esse cara tá falando. Aqui. Ah, não. O que é esse aqui, gente? Tô tirando. Coloquei lá só o cano agora. Aqui, velho. Tá só o cano, velho. Não, tô brincando. Isso aqui era uma novidade. Pensei que era uma novidade. Ué, você já sabia isso aqui? Vem, 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 vem. Na motinha? Sabe aí já. O que que foi? O que que foi? Olha aí. Ixi! Ixi! Agora é novidade, agora é novidade. Agora é novidade, hein? Que isso aí, mano? Tá metido, hein, viado? Quem tá metido? Papai Mac tá como? Não, mas não é meu, não. Ah, não é seu, não? Tesouro, olha, eu sim, pô. Tá calma, é um mustangão. Onde é que você roubou? Onde é que você roubou? Roubei não, meu pai me deu, mano. Seu pai te deu? Uhum. Tu falou que os caras encheram o saco pra ele me dar um carro, porque não aguentava mais ver o dano de mobilete. Se ficar te esperando onde a gente vai é tenso, né? É tenso, né, mano? Tem que ficar esperando. Pô, Gert, nada de chegar. Se fosse de busão, era mais rápido, né, mano? Não tem jeito pra busão, não. Busão é caro aqui. A gente tá com mustangão logo devendo. A gente tá com gasolina, né? Pois é, ele tá dando com o que? Tá dando no ar? Os carros lá não? É elétrico? Os carros aí, ele é a gás. A gás. Esse cara tá mentira. Ei, tipo assim... Tava aí com carro de corrida, a gás, nunca vi isso. Também nunca vi isso, não. A gás, não, pô, tô zoando. Nunca vi essa parada aí, não, tô ligado. Ei! Tipo assim, só as aulas já começou, até as rotas de boxe? Sim, sim, começou, mas só que não tô no pique ainda não. Tô só fazendo aquelas preparativas, entendeu? Ô, 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 ô. Diz ele. Diz ele, né? Mas não, mano, eu tô... Sabe o que eu tô fazendo? Que é? Dinástica Olímpica. Dinástica... Para com isso aí, doido. Daqui a pouco você fala que eu tô fazendo balé também. Ei, ei, nada. Você não faz isso. Rapaz. Do jeito que eu acabei de acordar aqui, tem que dar uma alongada primeiro, tá ligado? Tô no boxe também, mano, tô no boxe também. Você tá no boxe também? Após, o Tekendo, fui só eu, né, daqui da galera. Só champs. Tekendo, eu acho que foi só você mesmo, mano. Acho que foi. A maioria foi no boxe, tá ligado? Tô ligado. Vamos fazer o seguinte, eu já vou ir lá, mano, porque já tô meio atrasado aqui. Já é? Não, não, mano. Vocês vão pra escola lá ou vocês vão ficar por aí mesmo? Hoje, não sei se vocês vão hoje. Mano, eu vou, mas só que um pouco mais tarde, tá ligado? Ah, tô ligado. É, eu acho que eu não vou hoje também, não. Vocês viram o Isaac aí, mano? Se vocês for, eu vou. Viram o Isaac. Por quê? É, tá cheio de cãozinho, tá ligado? Tá cheio de cãozinho com a Maisa lá, mano. Tá cheio das ideias, tá ligado? Tô ficando bolado já com esse cara, mano. Ih, rapaz. É, tô te falando. Sempre que meu pai aceitou, mano. Sempre que meu pai aceitou de deixar ele namorar, não. Minha mãe que deve ter barulhado a cabeça dele, ele não deve ter aguentado o enjuamento. Pô, eu vou, vou sair aqui. Meu pai é meio doido, né, mano. Meu pai é. Vai o quê? Cortar o cabelo. Demorou então. Dá espaço aí, ô TJ, se não tá ligado, né? Uma barbeirão, né? Ih, ó, ó. Cuidado com o suprinho aí, hein? É. Olha lá, olha lá. Ah, não, ah, não. Esse cara é louco. Diz ele que é o cara, né? Diz ele que é o pá, né? Diz ele. Tô ligado. Mas eu vou ir lá então, mano. Se eu vou atrasar, né? Se eu chegar atrasar lá, vai encontrar um petele com as ideias lá, tá ligado? Demorou, demorou então, velho. Vai começar a terminar o toque aí. Demorou. Daqui a pouco a gente se encontra, valeu. Deixa eu meter no pé. Toma cuidado com o salambretinho desse doido aí, ó. Baixar o velho aqui. Já volta. Dica. Cadê, cadê? Beleza. Partiu, mano. Caraca, mano. Academia fica ali, ó. Fica bem atrás ali daquele... Daquela placa. Deixa eu dar a volta aqui, ó. Porque se não abre, os caras não andam, mano. É tenso, ó. Tem que ficar atravessando aqui do nada. Cadê? Eu acho que aqui, ó. O cara só me passou mais ou menos a localização. A gente tem que entrar nesse beiquinho aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Falou que a entrada fica pelo lado de trás. Cadê? Deixa eu encostar esse carro aqui. Achei ele aqui mesmo. Procurar a pé é mais fácil. Cadê? Ali, ó. O Santos King. Cadê? Cadê? Eita, por ele aqui mesmo, ó. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Caraca, que doideira, mano. Eita. Olha a ideia. Mais um, mais um, mais um. Vamos, Marquinhos, vamos, Marquinhos. Mais um, meu filho. Ih, rapaz. Vai. Tá pronto, tá bom nesse cara. Opa, licença aí. Procurando o professor de taquendo aí? Sou eu aqui, ó. De cinza. Vem aí, cara. Vem aqui, mano. Ah, sou que é o professor aí? Tudo certo, hein, treinador? Tudo certo, e aí? Eu tô escrito aí no taquendo. Eu vou começar hoje. Qual teu nome? É Lucas. Lucas do quê? Lucas Henrique. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lucas Henrique, Lucas Cardoso, Lucas Silva. Eu acho que tem nenhum Lucas Henrique aqui não, rapaz. Ué? O Taekendu, se tu tá olhando aí, não tá? Porque tem mais de um módulo aqui, né, nessa academia. É, o Taekendu não tem nada. Seu nome, na real, tá escrito aqui no Kickbox. Bora, desce aí pro ringue, parceiro. Desce aí que eu tô aquecendo aqui. Poxa, Kickbox? Tá certo isso aí, ô, treinador. Pera aí, ô, Renato. Aguenta aí. Ô, Carlinhos, perna de galeta aí pra descer. É, então. Tá escrito aqui no Kickbox, meu rapaz. Eu não posso fazer nada. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Mal começou e já quer desistir, rapaz? Ah, que eu me inscrevi no Taekendu, entendeu? Não, não tem essa não. Vira homem. Vamos cair na porrada, rapaz. Vai treinar o que tiver que treinar aí. Tranquilo então, tranquilo então. Acho que pode ser o Kickbox então. Pode ser. Pode ser, pode ser. Que bom, que bom. Ser no luto, acho que tá bom. Tô querendo fazer... Rapaz, e aí o... O... O Renato... Renato Russo. Renato Russo. Vai lá, Couto, Renato. Olha lá. É dois, Renato? É. É dois. Aí sim, aí sim. Não é muito falar não, esse rapaz aqui, né? Não, não. Ele é meio carismático. Olha lá, tá do meio... Toméus, tá ligado? Eu não tenho cara de sapo. Cara de sapo. Eu tá, mano. Beleza, mano. Prazer aí, tamo junto. Eu passo por dentro de você todinho. Que isso, rapaz. Então, como é que é, Renato? O que a gente já pode fazer? Você vai ensinando pra gente aí? Já pode ir lá? Como é que vai ser? É, vai ser o seguinte, ó. Então, como é que é, Renato? O que a gente pode fazer? Sim, sim. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos... Eu vou dar uma... Eu tava na hora de dar o... Os comodos dos meninos ali. Aí você aproveita se você já chegou, você já vem junto. Tranquilo, tranquilo. Eita, pô. Os caras já estão caindo na porra ali, ó. Peraí, é que esses moleques não dão certo não, cara. Caraca, o outro ali só na flexão. Ô, molecada! Ixi, ixi. Ô, qualquer branana lá. Ih, rapaz. Tomou o língua de sapo, tomou nas ideias ali, ó. Chega, rapaz. Chega! Eita, 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 eita. Nossa, senhora. Que brincadeira, hein? Tá tudo servido. Eê, ô, sapão. Deixa eu pular aqui. Já não tava com certo. Ai, ô, todo mundo pra fora do ringue aí, rapaz. E aí, Hitman? Passa a mão em mim não, hein? Não, tô de boa. Ó, é o seguinte. Chega aí, Etervaldo. Chega aí, Etervaldo. O bagulho ali atrás ali, doidão. Não, Hitman, esse cara é... Passa aí, passa aí. Passa aí. Passa aí, todo mundo pra fora. Todo mundo pra fora. Vai, pra fora. Ué, você também é, moleque? Calma aí, calma aí. Tô aqui, doidão. O que você também é? Aqui, ó, pros novatos aí que tão chegando agora. Cara de sapo aí chegou, achando que tava podendo. Tô top, hein? É Renan, professor? É Renan. É Renan? Esse cara é do Renato. Tá, Renan. Renan e Renato. Ô, Renan, então, começa o seguinte, galera. Eu quero aqui alunos compromissados. Não quero brincadeirinha nem molecagem aqui, não. Aqui nós somos grandes homens que não vai ficar se batendo que nem um monte de criança, não. Disciplina, né? Disciplina, né? Palhaço. Disciplina, né? Ah. Anabolizante já chegou? Ih, rapaz. Rapaz, começa aí depois. Então é, ó, nosso primeiro modo do treinamento, guardem, vai ser movimentação. Vai ser malemolência. Quando você tiver essa malemolência aqui, ó, 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 ó. Eita, pô. Essa aqui também, aqui, ó, ó, ó. Vem pra cá, pra cá. Eita. Calma aí, meu professor. Espero que você me compre, né, mano? Onde que é a malemolência que eu tenho essa daqui? Ó, rapaz. Ó a disciplina, ó a disciplina. É isso que eu não aguento. Tá, tchau, parceiro. Tá atiração na época de sapo. É isso que eu não aguento. Beleza. A segunda, o segundo módulo vai ser o soco. Vai ser o treinamento da força, entendeu? O treinamento da força, aí. Então a gente vai treinar. Dá um teste aí do seu soco aí pros alunos. Vê aí como é que é a força aí. É bom que você entrou mesmo, porque eu tava querendo já. Então, o primeiro, o segundo módulo vai ser assim, ó. Eita. Nossa. Eita. Um aí, tamanho do braço. Caralho, traga só um. Um aí, tá violência, hein. Eita, pô. Apagou já, tomou nocaute só na primeira. Ah, rapaz. Mas é um fracolino mesmo. É que caiu com medo. É que você não veio com medo. Olha o tamanho do braço. Ah, tá bom, tá bom. Terceiro módulo vai ser um pouquinho de outras áreas. Eita, primo. Ai, tá quase, mas outra aqui já. Vai ser um pouquinho de outras áreas. Tô vendo aí, ó. O Bruce Lee que já tá só de olho, ó. Esse é o terceiro módulo, porque é aprender a área de outros inimigos. De outros oponentes, na verdade. Inimigos não, oponentes. Entende? Entendi, entendi. Conhecer outras áreas. Mas é isso. Por causa dessa coisa, ele tá falando alguma coisa ali, ó. Começou com as libras logo? Ele tá concentrando, pô. Ele tá concentrando o chakra. Ele tá concentrando o chakra. Eu acho que eu já tô carregando o chakra aqui, mano. Ó, ó, ó. Vamos fazer o seguinte. Pra gente começar o nosso treinamento, nosso módulo, nosso curso bem. Eu quero escolher dois alunos aqui pra se enfrentarem. Pra treinar a movimentação e a força. Deixa eu ir aqui, Bruce Lee. Deixa eu ir aqui, Bruce Lee. Deixa eu ir aqui, ó. Eu não vou aguentar nada. Vem você, vem você, ó. Eita, eita. Cuidado, ele. Eu, sapato. Eu aqui, eu aqui? Não, sapão. Você vai ao próximo. Calma aí, calma aí. Ó. Ó, ó, ó. Ai, meu Deus, o cara tá aguentando nada. Cadê? Ó o maluco do ritmo ali, ó. O maluco do ritmo ali, ó. Vai ver o ritmo, vai ver o ritmo. Eita. Dá pra eu... Ó, ixi. O cara já tá expert no bagulho. Ó, vamos de primeiro modo, filho. Terceiro ainda não. Vamos lá. A questão é, aqui, ó. Eu quero uma luta sem brincadeira, sem dedo no zóio, sem dedo no rabo. Vai lá, Xaolin. Manda prazer, Xaolin. Ó, sem dedo no zóio. Acaba com ele, mano. Vou acabar com ele, vem. Vai lá, Xaolin. Sem dedo no zóio, sem dedo no rabo. É soco mesmo. Tranquilo. Professor, ele é novato também? Ele é novato mesmo? Como que é? Ele é novato mesmo? Porque parece que já tá sabendo lutar. Ele é novato. Não tem não, parceiro. Ih, então não. Não tem não, professor. Vai aprender com o pro player, mano. Aqui, ó. Pro player, cara. É, parceiro. Que pro player. Tá, vamos lá. Então tá, vou tentar aqui. Vou tentar aqui. Cuidado aí, meu. Quem faz demais, faz de menos. Então começa aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, calma aí. Sem geladeira, hein, mano. Tamo de boa aí, hein. Calma aí. Tenta olhar o que ele vai fazer. Tô tentando. Tô tentando observar. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Vem, Ritmo. Vem, de novo. Quer tomar outra, mano? Tome, então. Calma aí, Xolim. Calma aí, Xolim. Quebra a cara dele. Calma aí, Xolim. Calma aí, Xolim. Calma aí, Xolim. Eita. Calma aí, toma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Toma aí, toma aí. Pera aí, pera aí. Caraca, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, professor. Caraca. Aê, Xolim. Puxa o cabelo dele. Puxa o cabelo dele. Mordeiro ele. Já desistiu, Lucas? Desistiu? Não, desisti não, desisti não. Vamo lá, vamo lá. Bota na cara. Xolim, porra. Caraca, Xolim. Caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Xaoli apagou, professor. É? Xaoli? Caraca, mano. Tem que dar uma descansada pra ele. E aí, Lucas. Bom trabalho, Lucas. Isso aí foi sorte de principiante. Beleza, valeu. Obrigado pela luta aí. Carabela! Valeu, Heligo de Sapo. Tamo junto. Gostei do seu desempenho, hein? Tranquilo, professor. Obrigado aí, viu? Por hoje é só, viu? Essa questão aí. E aí, na próxima aula, eu vou te passar um pouco do treinamento junto comigo, entendeu? Não, tudo bem, tudo bem. Mas foi só pra ver. Beleza, cara. Deu uma tonteadinha também, o golpe que ele me deu. Ah, é assim mesmo. No começo é assim. A gente vai... Uma hora caleja. Tô ligado. Não é costume, né? Não é costume. O Língua de Sapo tá falando. Professor, fala aí, bichão. Vê o que eu vou fazer aqui, tá certo? Ixi! Nossa, veio! Caralho, machucou, machucou! Tem que jogar é tudo, cara. Você vai acabar quebrando o pescoço assim, cara. Para com isso aí. Caraca... Ah, ô... Professor, só pra saber que é o treinador. A gente pode fazer aqui musculação, usar academia normalmente também, né? Com certeza. Ali também tá o saco de bancada ali. Não é nem os de branco, é os de preto ali. Sim, sim. Não, tranquilo. Beleza. E aí você vai lá e... Pode treinar, beleza? Tranquilo. Obrigado então aí, professor. Até semana que vem. Eu que agradeço. Está aberto até às oito, hein? Tranquilo, brigadão. Olha aí, Shaolin. Ô, parceiro, foi... Caralho. O cara deu um socão no cara mesmo. Tá rodando aqui, mano. Ih, foi mal ele, mano. Foi mal ele, né? Tá rodando tudo, mano. Vou ter que pegar o... Vou ter que pegar o gelo pra ele. Vou pegar o gelo pra ele. Não, tranquilo então. Caraca. Dá umas ideias. Fala comigo aí, Shaolin. Estou vendo só duas bolinhas. Esse cara é louco. Cara, eu vou embora aqui. Antes o cara levanta aí, vai que ele volta ao normal, fica bolado. Valeu, treinador. Tamo junto. Eu que agradeço, Lucas. Vai lá. Caraca, esse kickbox é da hora também, mano. É da hora também, hein? Não fazia o tecneidão, mas... Kickbox também é da hora. Caraca, eu vou... Vou embora. Vou embora, que eu... Ainda tô até meio tonto também, das porradas que ele me acertou, mano. Para, maluco. Acho que dá pra sair por aqui, não dá? Acho que eu vou por aqui mesmo. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi mais um episódio da nossa série aqui de GTA V Vida de Jovem. Então vai deixando o seu like aí para fortalecer, se você gostou. Se inscreve aí, se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo. Chaga uma notificação para você. E não se esqueça também de comentar aí abaixo, beleza? Deixar um comentário para nós. Demorou, manos? E, também, minhas redes sociais. Tudo que você precisa saber sobre mim e sobre o canal, está na descrição. Inclusive, os canais da rapaziada. Tranquilo? Grupo Telegram, canal secundário, está na descrição. É muito importante que vocês colhem lá nos dois, beleza? Conto com o apoio de vocês, manos. Infelizmente, a vida de jovem está com pouco... Está saindo... Sai só uma vez na semana, mas tem poucas views. Então, conto com o apoio de vocês, beleza, mano? Não deixe de fortalecer. Compartilha aí, mano. Beleza? Aí, baixo do vídeo, mano. Tem um botãozinho de compartilhar. Uma setinha que você compartilha nas suas redes sociais, mano. Só compartilha aí. Vai que alguém lá... Algum amigo seu de uma rede social vê e fala Que negócio é esse de vida de jovem aqui? Deixa eu conferir. Aí vai que assiste e gosta do negócio. Se acha interessante também, que nem você está assistindo aqui. Beleza? Então, manda para todo mundo aí para fortalecer. Tranquilo? Tamo juntos. É nóis. Até o próximo vídeo. Até o próximo episódio. Valeu. Falou aí. Até mais. Até mais.